Quer comprar videogames com o melhor preço? Nova loja Draco Gamer Santa Ifigênia, a loja do YouTube. Com o melhor preço do Brasil, entregamos para todo o Brasil via Sedex. Endereço e WhatsApp na tela, é só chamar e consultar. Falou em PC Gamer, falou em vitrine informática. WhatsApp e endereço na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Draco Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje mais um Foot Draft, tentando aqui um 193 com os tots ainda que estão da Premier League. Será que a gente vai conseguir? Já vamos descer aí agora e deixar os likezinhos místicos galera. Eu falei pra vocês, batendo dois mil likes já o videozinho, a gente vai jogar o draft inteiro mano. E não só a primeira partida. Então já vai agora aí, você que quer assistir o draft inteiro aqui no canal até a final. Ou até a semis a gente chegar né. Então já desce aí e deixa o likezinho agora antes de começar o vídeo. Pra gente já dar aquela mitada, beleza? Já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações aqui dos nossos vídeos. Tá vendo essa cartinha aqui? Quem fez pro Dricão foi o Almeida aí mano. As redes sociais dele, o Instagram e o Facebook, tá tudo aqui na descrição. Chama ele lá mano, ele pode fazer uma cartinha dessa pra você aí. Enfeitar o seu quarto ou a sua sala ou o seu cantinho gamer aí. Igual o Dricão da Massa, beleza? Tem muita coisa bacana, é só você conferir lá e dar uma olhadinha no Instagram dele. Chama e fala que você veio pelo Drico Gamer que você vai ganhar um descontão, beleza? Agora vamos para o nosso FUT Draft. Tentar fazer um 9-3 aqui meu amigo. Vai ter que ser com coins mesmo e vão ficar pobre. Pobre então, não se esquece. 2 mil likes a gente vai jogar os outros drafts inteiro mano. Se eu perder a primeira, beleza. Mas se o Dricão for ganhando a gente vai até a final. Então deixa o likezão. Coloca aí nos comentários a sua mensagem que eu vou ler todo mundo e deixar aquele coração monstro. Mas só pra quem deixar like hein. Vamos lá e temos aqui a nossa formação mística 4-4-1. Tem essa aqui 3-4-2-1. É nela que a gente vai mano. Vamos lá. Tentar montar o nosso FUT Draft com os TOTs. E os TOTs também mano. Temos ali Lionel Messi 98 é ele. O nosso capita ali. Vamos ver aqui na ponta esquerda, ponta direita ali né. Vamos dar uma olhada. Temos o Miller, temos o Iamolê com esse aqui. Quem não gosta é o Ricardo e o canal do FIFA mano. Vamos mandar um desafio pra ele pegar esse cara aí velho. Vamos lá. Como a gente quer um 9-3, precisamos de jogadores com o overall alto. Vamos escolher o Miller na meia esquerda aqui. Vamos ver ponto esquerdo, ponto esquerdo. Vamos lá Dricão. Tem Hazard e tem Neymar. Tem Neymar no bagulho e é ele que eu vou pegar mano. Neymarzão da massa. Será que vem o Cristiano Ronaldo agora bem que podia vir? Não veio o Cristiano Ronaldo? Veio o Carrasco mano. Temos o Lemar também. Eu acho que eu vou com o Lemar hein. Eu vou com o Lemar. Vamos aqui no ataque ver quem a gente consegue tirar. Será que a gente tira o Ronaldão atacante? Não veio o Ronaldão atacante. Eu vou pegar o Gomes. Vamos lá. Vamos pro meio campo aqui. Será que vem o Modric? Será que vem... Quem vai vir ali pra gente? De Bruyne. Temos o Rakitic galera. Eu vou pegar ele. Por causa do entrosamento ali. Eu acho que pode vir um De Bruyne Tots aí. Quem sabe ó. Vem. Manda o De Bruyne Tots agora pra gente aí. Vem o Pianic. Tem ali o Matuidi também. Eu vou pegar aqui o Pianic. Vamos aqui na zaga. Quem vem de zagueiro pra gente mano. Manda os caras topem aí. Vou pegar esse Bruno aqui ó. Aliás tem o Naldo também né. Vou pegar esse Naldo que corre um pouco mais né velho. Vamos lá. Mais uma cartinha aqui na zaga. Vem aí um jogador top mano. Vem aí mano. Veio ali o Boateng. Vou pegar aqui o Boateng. Vem uns caras terríveis né moleque. Vem uns caras que é zoado demais. Vamos lá. Mais uma cartinha ali. Temos ali o Edersonzão da massa. Temos o Asenro. Vou pegar o Asenro aqui. Vamos lá pra primeira cartinha que também é um goleiro. Tem que vir aí uns caras top. Veio o Loris Oblak. Já deu Oblak ali. 93. É isso que eu queria mano. Vamos lá. Agora temos que melhorar essa zaga aí. Esse meio campo mano. Temos ali o Alabão da massa. Ele que eu vou pegar. Vamos lá pra mais um jogador. O Alaba já dá uma química ali papai. É gostosa hein. Temos ali o Sid Bé. Eu vou pegar ele. Vamos lá mais uma cartinha aqui. Vamos lá Dricão da massa. Será que aí vai ajudar a gente. Veio ali o Paulinho. Mano. Paulinho não tem muito overall. Mas ele dá química né galera. Ele dá química mano. Tem ali o Ribe Ribes também ali. Hashtag Ribe Ribes. Mais um jogador ali. Vamos lá molecada. Vamos lá molecada. Mais um jogador. Temos ali o Kedira um da massa. Vamos pegar aqui o Kedira mesmo. Não tem outro jogador. Vamos ver mano. Já temos bastante overall. Precisamos de entrosamento. Temos ali o Baca Bacaumbu. Tem ali o de magia. Que dá pra ficar no ataque ali. Colocar o Lionel Messi. Tentar fazer uma química gostosa. É ele que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o Lionel mano. Lionel não. O de Maria né mano. A gente faz isso aqui cara. É o que a gente consegue né. Por hoje ó. Vamos lá. Mais uma cartinha aqui. Vamos ver como vai ficar esse draftzão da massa. Tiramos o Icard. Icardzão da massa. Mano. Um potezinho. Não veio um pote. Aliás. Veio sim né. Não podemos mentir. Vou pegar o quadrado 86. Até por ele ser de maior overall. E por isso aqui galera. Qualquer coisa a gente mete o quadrado aqui mano. Ó. Mete o quadradão da massa ali. Vamos que vamos. Mais um jogador. Vamos lá. Esse time tá ficando massa demais. Lionel ali tá demais mano. Tá demais o Lionel. Temos ali o Sanches. Não vai ter química nenhuma. Temos o Sully. Sully na zaga ali. Será que cairia bem? Vou pegar o Sully mano. Vamos lá. Mais um jogador. Bora. 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 Temos ali. Gareth Bale. Já vai ajudar um pouco na química ali. Na química não né mano. No overall. Vamos lá. Mais um jogador ali. Temos ali. Vamos pegar esse prata aqui. 74 mesmo. E o último jogador ali. Pra gente finalizar o nosso draft aqui. Temos. Olha lá. Koke. Temos o Koke 86. É ele que eu vou pegar. Vamos montar o nosso time. Já voltamos com vocês hein. Vamos lá molecado. Esse é o nosso time de hoje. Com o Icard ali ó. Fizemos 89. de over. Tentei mexer e todo tipo. Não foi dessa vez 1-9-3. Mas a gente não vai desistir. Esse é o nosso time bem bacana. Deixa o seu likezão aí. 2 mil likes. Pra gente jogar. E a partir desse draft. A partir do próximo né. A gente jogar o draft inteiro. Tô entrando ser campeão. Beleza? E comenta aí embaixo. Que eu vou deixar aquele coração. Maroto do Dricão da Massa. Beleza? Então vamos buscar a partida. E ver o que a gente apronta. Com essa seleção. Será que a gente vai tomar uma pé. Igual da última vez? Espero que não moleque. Tô cansado de apanhar. Vamos lá. Vamos lá moleque. Nós já achamos o nosso adversário de hoje. Olha o time do cara. Tripsi. Coroa ali ó. O time dele. Mano. 1-9-1. Que time é esse velho. Absurdo. 1-9-1 o cara conseguiu fazer mano. Que time maço velho. Que time maço mano. Nossa velho. Teve legend. Tote. Top demais o time do cara. Já pediu o Neymar na frente. Vem o menino do Neymar. O Neymar corre demais. É liso. Pararam o menino hein. Pararam o menino. Olha a bola. O Neymar deixou na frente do Milan. Lá do outro lado. Afastou. Sobrou no Lionel. De esquerda. Courtois. Mano. Que defesa do Courtois. Faz o lançamento. É para o CR7 Tote. Botou na frente do Kevin De Bruyne. Que defesa do Black hein mano. Vamos lá. Ajeitou no Neymar. Pianic. É o nome da fera. Pianic. Segurou no Messi. Já virou o Messi. Que o Messi é liso demais. E o Rigo deu falta não. Até que enfim. Veja juizão. Olha a bola no Bernardo Silva. Vai tentar virar. Vai tentar virar em cima do Boateng. Ficou com quem ali? Do outro lado. Vira o jogo. No menino Neymar. O Neymar já vê passando lá embaixo o Icardi. Bota na frente no Icardi. Vem para um lado o Icardi. Chamou para um lado e para o outro. Faz o jogo. No Di Maria. Abriu espaço. E no Quedira. Em cima da zaga. Abriu espaço. No menino Neymar. Virou para o lado. Neymar. Veio para dentro. Trocou no Messi. E bateu. De Maria. De Maria. De Maria. Que jogada do menino Neymar. Que jogada do menino Neymar. Meu amigo. Olha só. O jogo está difícil. Não está fácil não. Não tem nada garantido. Amigão. Está difícil. Os caras estão vindo para cima. Aruera. Vamos para cima dos caras. Aruera é aquela madeira que não enverga. Está ligado? Então pode vir. Já virou o Neymar. Já virou o Neymar. Tocou no Icardi. Sim. Mas Kevin De Bruyne. Tira. Razal Emito. Tocou de novo. No Sanu Silva. Oblá. Que é o nome da fera. Para salvar. Olha a bola. Lá vem o Ronaldão. Abriu espaço. Lá vem os caras. Vem chegando. Gol dos caras. É demônio. Demônio. A bola não para, mano. Não consigo sair jogando, velho. O time não reage. Final de primeiro tempo, mano. O demônio entrou no time ali. Acabou com tudo. Caraca, mano. O time do cara está bem posicionado ali. Mas não é que eu estou jogando mal, velho. E o cara também jogando tão bem assim. O time dele é bem arrumadinho. Tem entrosamento. E é muito rápido, velho. E o nosso time não está conseguindo dar conta ali, velho. Olha o Beio. Vem jogando Beio. O Gareth Beio. Tocou no Messi. Tentou virar no Messi. Quem fica com ela? Os caras saem jogando. O Leymar mais uma vez. Já virou. Tocou de primeira. É no Beio. Para virar, para fazer, Beio. Vira para um lado, para o outro. É o Messi. Já deixou na frente. Para o Beio. Tentou arriscar o chute. Escanteio. Fez o toque na frente. Ronaldo. Ronaldo. Veio para um lado, para o outro. Lá vem o Ronaldo. Vai tentar bugar. Tocou no Modrici. E em cima. Ali o goleiro faz a defesa, velho. Olha o Kevin De Bruyne. Virou no Alex Sanchez. Voltou no Alex Sanchez. No Leymar. Bateu. Aí tomamos, né, mano? Puta merda, velho. Puta merda, mano. Jogo de filha da mãe mesmo, esse jogo. Desgraçado, velho. Caraca, mano. O time não funciona. Que batida merda, mano. Salva a gente, meu Nel. Salva a gente, meu Nel. Olha o Beio. Olha o Beio. Abriu espaço no Beio para fazer. Gol. Guelph Bale. Para empatar na sequência, mano. Cara, estou tentando fazer seu jogador. Tem tempos, mano. A gente precisa tomar o gol para depois fazer. Mano, o jogo está massa, velho. Está massa. Olha lá, ó. Messi, Beio. Toma Beio de novo. Aí só o tapa do Garrett. Boa, Pianic. Deixou no Messi. O Messi pediu na frente. Botou na frente o Leonel. Dá arrancada nele, Jordi Alba. Messi pediu mais uma vez. Passou, tocou na frente. Alex em cima da zaga. O jogo está demais esse aqui, mano. Faz o cruzamento mais uma vez. O jogo está triste, velho. Final de partida. Vamos para as prorrogações aqui. E ver se a gente consegue essa vitória. Ele está tenso. Olha a bola no Cristiano em cima da zaga. Tira dali. A bola não sai. Neymar, a bola não sai, galera. Vocês veem que a bola não sai, mano. Fez o passe errado. Tocou errado no Neymar ali. Perdeu a bola. Garrett Beio pediu na frente. Em cima da zaga, mano. O cara marca o pressão. Muito bem. Tocou no quadrado. Faz o passe. É para quem? É para quem? Para o Beio. Bateu. Cortuá. Olha o Beio. Olha o Beio. Virou para o lado Beio. Para bater de esquerda. Cortuá é o nome do filho da mãe. Faz o passe. Modric tentou ali a jogada com o De Bruyne. Valência. Vem descendo pela direita. Valenciazão da massa. Cruzamento. Ah, mano. Eu não acredito. Está impedindo? Está impedindo essa bola. Eu não acredito. Ele nunca venciou, mano. Criolo. 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 Lá vem bola para a área. Levar fez o lançamento para a área. Afastou. É agora, Beio. É agora, Beio. Não respeite esses caras, não, mano. Vamos para cima, Garrett Beio. Beio na corrida. Ninguém te para, Beio. Vem que o mundo é seu, Beio. Vem que o mundo é seu. Tocou no Neymar. Bateu. Gol. Neymar. Neymar. Meu Deus do céu. Neymar é incrível, mano. Incrível, mano. Joga demais esse Neymar. Joga de terno. Tira daí, Sul. Lição da massa. É no Ronaldo. Faz o carrinho em cima dele. Não deixa ele jogar, não, velho. Deixa os caras jogar, não. Tenta o toque no Cristiano. Vai tentar o passe de primeira em cima da zaga. Vai tirando aí, mano. Tirando aí, quadradão. Lá vem Lionel. Faz o passe lá para o outro lado. Já esperou passar. É no Di Maria. É no Di Maria. Bate cruzado. Di Maria. Gol. Corre para a câmera. Di Maria para fazer quadradões. E dá uma tranquilizada. Mas ainda não está. Calma, não. O cara lá, mano. Deve ser um top 100 do mundo aí, velho. O bicão está batendo nos caras, velho. Para cima. Deixa o likezão, mano. Deixa o likezão aí. O Neymazão da massa. Vem driblando o Neymar. É um mito o Neymar. É um mito o Neymazão. Tocou de novo. Mais um passe. No Neymar. Olha o Neymar. Vamos ver o que o Neymar faz. Meu Deus do céu. Driba demais o Neymar no Neymar. Vamos demais o Neymar no Neymar. Vamos, Dricão. Vamos, Dricão. Meu Deus, mano. Fim de jogo, molecada. É nóis o Nué, mano. Ninguém ia respeitar o Dricão. Não jogava muito pro carceiro. Imagina o Dricão que ganhou, né? Mano, é tudo brincadeira. A gente cena bastante aqui nos nossos videozinhos pra tentar trazer sempre o melhor pra vocês. Olha o nosso time que a gente jogou hoje. E olha o time do nosso adversário, mano. Com Tote, 1-9-1. Não tem 1-9-1, não, mano. A gente não conseguiu 1-9-3, mas batemos aí um time 1-9-1 incrível, mano. Então, vamos lá, galera. Eu ganhei o primeiro jogo, mas eu vou terminar o nosso draft por aqui. Se a gente manter uma média de 2 mil likes por vídeo de draft, eu trago os jogos todos tentando ser campeão, jogando o meu melhor, beleza, galera? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal. E a nossa metinha é 2 mil likes. Então, você tem que deixar um comentário aí no nosso video, comentando e compartilhar, deixar aquele likezão. Deixa o like e comenta que eu vou deixar aquele coraçãozinho pra vocês aí no vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Dricão e fui! O Clube das Winkies.